ARDAS CONTRA RASTAKAN Só dá uma escala pra arte Só dá uma escala pra arte Aí eu falo assim, pô Tenho pegado muito, né Ó, ataria interessante Pô, tenho pegado muito Guerreiro ímpar Né, guerreiro ímpar na ranqueada O que que eu vou fazer? Vou jogar com deck de... Vou jogar com deck de... Mecha Toon Você pega o deck de Mecha Toon Nunca mais cair um guerreiro ímpar contra você Nunca mais Não tô zoando Tô nem zoando Tô nem zoando Nunca mais Aí você começa a pegar guerreiro... Aí você começa a pegar deck agro contra Entendeu? É, ficar forçando o balanço Porque a própria comunidade se balança Se balanceia, sabe Enfim É... É um pouco triste É sofrível até Eu acho isso chato Eu acho bem chato Eu acho isso chato Não é oficial, mas fica claro É, mas é a mesma política do Overwatch Tá Fungi Manto Ó o Sniper Coloca essa maçã na sua... Bo... Cabeça Cabeça, senhoras e senhores Cabeça Quando a terra se move Caralho Caralho Quando a terra se move Império sucumbem Tá bom Isso é bem chato hein Bom... É um xamã de elemental né É um xamã de elemental É um xamã de elemental Que caminho devo tomar É o seguinte Fazer um zoeiro aqui hein Valeu Lu Fazer um zoeiro ó Ó o Sniper Ó o Sniper como vai Ó o Sniper como vai Fazer um zoeiro aqui ó Ó o Sniper Mas é impossível de matar o Impa daquele dash? Não Quando esse Impa começa a ganhar muito Ele começa a cair contra deck de combo Que destrói ele sem ele ter chance Tipo o Mecha Toon É quase impossível pra um deck agro igual o meu É bem ruim Um deck agro igual o meu Bem, bem ruim Apenas fênix supermacho Não tem problema Agora a gente vai fazer um Acho que eu coloquei mal esse doidão aqui hein Ou eu posso dar um silence e uma redenção Silence não resolve né Vou ter que dar dois aqui Vou ter que trocar um Um mininim Acho que aqui é bom Que caminho devo tomar? Que caminho devo tomar? Vai ficar jogada Ai tink Is the play Tink is the play Tink is the play Tink is the play Face, 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 face Poder dos ventos, face, face Pum, pum Provocar Furtivo até o próximo turno Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Olha esse mutante aqui velho Vocês adaptem-se e vieram um show de bola, vieram Vieram um show de bola Isso aí, não vai te adiantar de nada, rapaz Vamos jogar na você Nossa, Augusto, o deck é chato pra caralho É Um deck muito agressivo Aí, quando a gente pega esses aí, a gente... Por isso que essa mecânica do par e do ímpar rodando, rotacionando, vai ser muito bom pro jogo Por quê? O poder heróico ficou melhor que algumas cartas Entendeu? O poder heróico definitivamente ficou melhor que alguns tipos de cartas Não vale a pena É um negócio bem louco Opa, opa, de brado De braudinho A ordem foi ótima A ordem foi ótima Beleza Adapte esses animais Nossa, rompe selva velho Letalzinho GG É... o poder heróico ficou melhor que algumas cartas Então assim, 2 de mana por 4 de armadura Isso é absurdo Absurdo 2 de mana por 3 de armadura já seria forte 2 de mana por uma arma 2-2 Absurdo Muito forte Então vamos ver como é que o jogo fica depois, né Como é que o jogo fica depois Como é que o jogo fica depois Que é bem legal 2 de mana por 2 de dano é muito ignorante É mesmo 2 de mana por um custo... Nah... totem que você escolhe... sei lá Xamã é meio... é sempre meh Xamã é sempre meh Agora 1 de mana por um totem 1 de mana por um totem Xamãzinho par, né E... 2 de mana por 2 menininhos A banca aqui Precisa fazer o serviço Precisa fazer o serviço 2 de mana por 2 menininho Né, paladino ímpar 1 de mana por um menininho Foda também Então sim Um jogo de cartas virou um jogo de poder heróico Ah, vou jogar com meu poder heróico Papapapá todo um turno Papapapá Tinha um hunter ímpar também 2 de dano por 3 de dano na face 2 de mana por 3 de dano na face Era bom Nem tão ignorante Mas era bom Que joga Que joga Que joga Os novos Ah, isso aqui foi bem... bem ruim Qual é o buff de poder do Ladino? A arma dele fica melhor Tô voltando pro jogo agora, dois anos sem jogar, esqueci muita coisa Nem lembro como é ficar sem DK e deck Zod Even É, vai dar um remake no jogo, um remake bem cabuloso Dá um remakezinho gostoso no jogo, vai sim Surpresa! Você pensa que me derrotou um? Não, não, não Eu consegui! Eureka! Eu togepri! DK eu tive que aprender o que era, quando eu tinha parado não tinha DK Eu também não Ai, lâmina de necrim Ai, 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 ai Se bem que você ligasse a lâmina aqui, sem triggerar nenhum ultimo suspiro, é até ok Esse aqui também, essa partida Mesmo igual o Zé Cancer is love Olha o nome do cara, velho Cancer is love Andar na prancha O dado tubarão vai te pegar Hum, 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 hum Claramente ele não quis abrir mão da lâmina de necrim A ponto de gastar um andar na prancha ali O poder de droida é bem absurdo, é mesmo? É, agora me fodeu um pouco ligeiramente me fodeu O chamar das armas é interessante, hein? O chamar das armas é interessante, hein? Couch army Couch army Couch army E se ele não resolver Na próxima, no próximo turno é GG Couch army Osasco? Foi bom te conhecer Como assim Osasco? Ok Esse aqui não resolve nada Bem jogado Atordir? Ok Esse aqui também não resolve nada É, mas eu também não ganho na próxima, né? Fodeu E um divino e favorous E um divino fervoroso Mas aqui ele tem 7x7 com 14 com mais 7x21 com mais 7x28 Não vai ficar nenhum Como dizem, né? A luta O que tu quer que eu mato? GG Com mais um aqui Obrigada Obrigada Não é muito grosseiro, né? Acho que eu vou voltar pro deck padrão de Secret Paladins Uma nova mais interessante Exubi será Obrigada Ainda Ainda Reset Y Ainda Ainda E Ainda Ainda Tchau, tchau.